Olá, concurseiro de todo o Brasil! Saiu o edital do Banco do Brasil. Nós vamos aqui traduzir o edital para vocês com os principais pontos, com as principais dúvidas que todo mundo aí deve estar tendo na hora que lê o edital, tá bom? Nós vamos comentar também a parte de informática, que é a parte que eu ministro aqui dentro do Estúdio Aulas e fazer comentários acerca do certame, tá bom? O edital do Banco do Brasil, gente, é o segundo edital já desse ano, de 2003, é o edital de número 2 do Banco do Brasil e ele saiu 10 de dezembro de 2013. Essa seleção é externa, ou seja, para todos que quiserem participar. Para isso, você vai ter que ter o quê? O nível médio, porque o cargo que você vai concorrer é o cargo de escriturário, tá bom? E o cargo de escriturário exige nível médio, tá bom? O salário que você vai ter, caso você passe nesse concurso público, é o salário de 2.043,36 centavos, ou seja, você vai ter um salário aí de inicial, né? Porque naturalmente quando a gente entra no Banco do Brasil, a gente tem um plano de carreira. O salário inicial é 2.043 reais, tá bom? Jornada de trabalho, 30 horas semanais. Você vai trabalhar 30 horas semanais no Banco do Brasil, tá bom? Quando se fala de benefícios no cargo de escriturário do Banco do Brasil, para quem trabalha no Banco do Brasil, nós podemos falar do plano de carreira, né? Que é um plano muito bom dentro da agência do Banco do Brasil, dentro do certame do Banco do Brasil e também vamos falar também das participações, né? Você tem participação no lucro e também, caso você tenha um bom resultado dentro do Banco, você pode receber a mais por isso também. Tudo dentro dos termos da legislação pertinente, de acordo com o sindicato que o Banco do Brasil vai estar participando, tá bom? Você vai ter Vale Transporte, você vai ter Auxílio Cresce, Ajuda em Alimentação e Refeição, Auxílio a Filho com Deficiência, Plano Odontológico, Assistência Médica, ou seja, Plano de Saúde e também Previdência Privada. São todos os benefícios aí e outros benefícios que eu não citei, caso você assuma aí o cargo de escriturário do Banco do Brasil, tá bom? A banca examinadora, gente, desse certame é a Banca Sesgran Rio, tá bom? A Fundação Sesgran Rio já vem aplicando há algum tempo os certames do Banco do Brasil, né? A última prova foi da Sesgran Rio também aplicada à prova do Banco do Brasil. A inscrição, gente, é muito importante vocês saberem que a inscrição só vai ser feita via internet. Você tem que entrar no site da Sesgran Rio, da Fundação Sesgran Rio, que seria sesgranrio.org.br. Tem que pagar o valor de R$40,00, é a taxa normal para você participar desse concurso, tá bom? E a Fundação Sesgran Rio, viu gente, é importante destacar que não é uma banca tão complexa assim como as pessoas acham e vocês vão ver isso no decorrer da sua preparação para esse concurso, tá bom? Mas não quer dizer que a banca não seja aquela banca que cobra muitas questões difíceis, que eu não vou estudar os conceitos mais importantes aí do meu certame. Então tem que tomar cuidado. A banca, mesmo não sendo uma banca de grande expressão, vamos dizer assim, em questão de concurso, mas é uma banca que já vem aplicando grandes provas e a gente tem que tomar cuidado com essas questões que ela pode aplicar aí e realmente tirar alguns pontos do candidato. Número de vagas, gente. Quantas vagas nós temos aí para esse concurso do Banco do Brasil? São 8.630 vagas distribuídas pelos estados que nós vamos comentar aqui no decorrer desse traduzindo o edital. Sendo 456 dessas vagas para portadores de necessidades especiais, tá bom? É aonde que vai ser o lugar que essas pessoas vão ser o quê? Situadas. Aonde são as dependências situadas para esse concurso? Nós temos aí, por exemplo, Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, São Paulo e Tocantins. Vale destacar que não seriam todos os estados por completo, desses que eu citei. Ou seja, existem alguns estados aí que não vai abranger todas as cidades. Então você tem que olhar no seu edital aí que vai ter qual é a cidade que vai estar participando de cada estado, tá bom? Então, Brasília, né? Brasília é o estado que vai ter uma maior quantidade de vagas. Serão mil vagas aí em cadastro de reserva para Brasília, tá bom? Então, o pessoal aí de Brasília, né? O pessoal que está realmente querendo exercer essa função de escriturário do Banco do Brasil é uma grande oportunidade, já que são mil vagas aí oferecidas para o estado de Brasília, tá bom? Vamos lá. Falando da avaliação, como que vai ser a prova? A avaliação, a prova de vocês, vão ter 70 questões, sendo 25 da parte básica e 45 questões da parte específica, tá bom? Então vão ser duas provas, né? Na verdade não são duas provas, né? É a prova parte 1 e a prova parte 2, e a parte de conhecimentos básicos e a parte de conhecimentos específicos. Juntando todas as questões, todas essas questões, que seriam 70 questões no seu setame, você vai ter um total de 100 pontos. A prova vale 100 pontos, sendo 35 pontos da parte básica e 65 pontos da parte específica. Então, 35 pontos da parte básica e 65 da parte específica, tá bom? Na parte básica, gente, nós temos 35 pontos para ser distribuídos entre as matérias. Quais são as matérias? Língua portuguesa, raciocínio lógico e atualidades do mercado financeiro. Essa é a parte básica do seu edital, tá bom? Dessa parte básica, 35 pontos estão sendo distribuídos da seguinte maneira. Língua portuguesa vão ser 10 questões, um ponto vai valer cada questão, tá bom? Então, são 10 pontos distribuídos em 10 questões de língua portuguesa, tá bom? Tem que se preparar bem aí para essa prova, tá bom, gente? A parte de português é realmente uma das deficiências dos candidatos, então tem que tomar muito cuidado com essa parte de língua portuguesa, né? Eu recomendo aí os cursos da Rose Viana no Estúdio Aulas, é uma grande professora, vocês vão gostar e com certeza vão ter sucesso aí na sua prova. Bom, raciocínio lógico-matemático é outra matéria que vai estar na parte básica. Raciocínio lógico-matemático, nós temos aí 10 questões, 10 questões, 2 pontos cada uma. É uma coisa bem importante para a sua prova, né? São 10 questões de raciocínio lógico-matemático e dentro dessas 10 questões de raciocínio lógico, 2 pontos cada questão. Então, vamos ter uma somatória aí de 20 pontos só na parte de raciocínio lógico-matemático. Veja bem, eu analisando o edital de raciocínio lógico-matemático, eu não sou professor dessa área, eu percebi que dentro desse tópico raciocínio lógico-matemático envolve matemática básica, tá bom? E também envolve a matemática financeira, tá bom? A matemática financeira está dentro desse tópico raciocínio lógico-matemático, tá bom? Então, preste bastante atenção nos tópicos do edital, 20 pontos para essa parte aí do conhecimento básico. Atualidades do mercado financeiro, seriam 5 questões, 1 ponto cada questão de atualidades do mercado financeiro, tá bom? Então, totaliza toda essa parte básica 35 pontos. Parte específica, 65 pontos e é muito importante para a sua aprovação a parte específica, mas não deixar de estar também estudando bem a parte básica que ela pode decidir exatamente a sua pontuação final, tá bom? Na parte específica, nós temos um tema chamado de cultura organizacional que faz parte daquilo que a gente naturalmente estuda como gestão de pessoas. Cultura organizacional está dentro de gestão de pessoas. E também analisando aí esse tópico de cultura organizacional, eu percebi que lá dentro também tem a parte de ética, né? Você tem a parte de ética dentro desse cultura organizacional. Quantas questões e quantos pontos? São 5 questões, 2 pontos cada questão. Não, é uma parte muito importante, vai totalizar aí 10 pontos dos 65 pontos da parte específica. Técnica de vendas é outra matéria que vai estar dentro da parte específica. São 10 questões, 5 delas valendo 1 ponto e 5 valendo 2 pontos. Então, metade das questões de técnicas de vendas, você vai ter a parte de 1 ponto e metade a parte de 2 pontos. Lembrando que em técnicas de vendas aí, nós temos a matéria relacionada à marketing também está dentro de técnicas de vendas, tá bom? Atendimento é outra matéria da parte específica, 5 questões cada uma valendo 1 ponto, tá bom? Domínio produtivo da informática. Essa é a melhor matéria do edital, né? Porque eu ministro essa matéria aqui no Estúdio Aulas. A parte de domínio produtivo da informática é uma coisa que vai valer bastante ponto na sua prova. Não é porque eu ministro essa parte, é porque eu estou vendo aqui no edital. Ou seja, domínio produtivo da informática, que vai ter os conhecimentos básicos de informática, são 10 questões. Aí você vai falar, ah, pouquinho, professor, 10 questões. 1,5 cada questão. Ou seja, 1,5 de pontos em cada questão. Então, você vai totalizar aí o quê? 15 pontos só na parte de informática. 15 pontos do seu edital da parte específica. Conhecimentos bancários, 15 questões, 10 delas valendo 1 ponto e 5 delas valendo 2 pontos. Então, no total de todas essas pontuações que nós descrevemos, com as suas matérias específicas, nós temos aí 65 pontos. Juntando com a parte básica, 35 pontos, soma 100 pontos à sua prova. Tá bom? Classificação e eliminação. Como que seria essa parte classificatória e eliminatória? Tanto a parte básica quanto a parte específica pode classificar bem o candidato e também pode eliminar aquele candidato. Após a primeira etapa, os candidatos serão classificados classificados de acordo com o total de pontos obtidos. Então, sendo eliminado o candidato que obtiveram aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação do conjunto das provas objetivas. Então, olha lá, gente. Isso aqui é muito importante. Após a primeira etapa, que é a realização das provas, os candidatos serão classificados e eliminados de acordo com a pontuação deles. Se ele tiver aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação das provas, então, se você não atingir 50% de 100 pontos, você já está eliminado. Tá bom? Tem que ser até 50% da pontuação da sua prova. Total. Não só da parte básica ou da específica. Total. Se você não tirar 50% dos 100 pontos, você já está eliminado. Tá bom? Então, inferior a 50% está eliminado. E aí ele fala também 50% do total das provas objetivas ou obter aproveitamento inferior a 40% da prova de conhecimentos básicos. Então, se você não acertar 40% da parte básica, se você não chegar a 40% da parte básica, você já está eliminado também desse concurso. Tá bom? Tem que ter, no mínimo, 40% da parte básica senão você também está eliminado. É outra opção de eliminação do candidato. E inferior a 50% da parte específica. Você tem que ter 50% da parte específica também. Então, são três requisitos aí de eliminação nessa parte que eu estou comentando para vocês após a primeira etapa. Se você não tiver 50% da pontuação total, já está eliminado. Tá bom? Então, se você não tiver 40% das pontuações dos conhecimentos básicos, já está eliminado. E se você estiver inferior a 50% da parte específica, também já está eliminado. Então, tem que se preparar em todos os pontos do edital. Ah, eu só vou estudar a parte específica. Não tem lógica. Se você estudar só a parte específica, você vai bombar. Você vai bombar por quê? Porque você viu que existem três requisitos aí para eliminação após a primeira etapa. Tá bom? Então, nós vamos agora entrar aqui nos conhecimentos de informática. Tá bom? Sou professor de informática do Estúdio Aulas. Meu nome é Léo Matos. Vocês aqui de Brasília já me conhecem. O pessoal aí de fora está conhecendo acerca dos cursos aí do Estúdio Aulas. E nós vamos fazer um comentário aqui da parte de informática. Ou seja, o domínio produtivo da informática que vale 15 pontos na sua prova na parte específica. Editor de texto. O editor de texto que está aí no seu edital, ele fala edição e formatação de textos, operações no menu formatar, tabelas, exibir, rodapé, arquivo, configurar página e assim por diante. Então, ele cita dentro do tópico edição de texto quais são os menus do editor de texto que você vai ter que estudar. Naturalmente, quando fala de edição de texto, nós temos dois programas importantes para estudar para uma prova como essa. Que seria o Word do pacote Microsoft Office e o Writer do pacote BR Office, que hoje chamamos de LibreOffice. Nesse tópico, ele descreve quais são os menus que vocês têm que estudar. Então, você vai ter que estudar as ferramentas de tal menu, de tal menu e de tal menu. Tá bom? No próximo tópico, ele fala sobre o Microsoft Windows. O que vai cair sobre o Windows? Ele fala de criação de pastas e diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência e manipulação de arquivos e pastas. Ele já cita o que você tem que estudar relacionado ao Microsoft Windows, ao sistema operacional da Microsoft e ainda cita a versão que é o Windows 7. Tá bom? Bom, nós dentro dos tópicos digital também do domínio produtivo da informática, nós temos o conceito de informática, hardware e software. Quando ele fala conceitos de informática, você tem que saber um pouco do básico da informática, né? O que é um processador, o que é uma memória. E quando ele descreve hardware e software, quer dizer que ele vai falar todos os conceitos de hardware para a sua prova e todos os conceitos de software. Em hardware, naturalmente, a gente tem que estudar a parte de memórias, a parte de processamento, os periféricos de entrada, os periféricos de saída, qual é a diferença entre memória cache, memória RAM, memória ROM, é o que naturalmente cai na parte de hardware quando se fala de concurso público. E na parte de software, nós temos que saber o que é um aplicativo, o que é um sistema operacional, qual é a diferença, os tipos de software que nós temos no mercado, né? As licenças de software, o que é um software livre, o que é um software proprietário e assim por diante. E os dois sistemas operacionais que vão cair na prova, ele ainda descreve também o sistema operacional Windows e Linux. Quando ele fala sistema operacional Windows e Linux, ele não descreve quais são os pontos que ele quer sobre esses dois programas. E aí fica meio que contraditório, porque anteriormente ele citou em Windows a parte que ele queria e agora não cita nada. Então a gente vai ter que estudar o que naturalmente cai de Windows e naturalmente cai de Linux nas provas de concurso público, tá bom? Esquecendo um pouco aquele tópico anterior que nós comentamos sobre o Windows 7. Domínio produtivo da informática também vai ter o processador de texto Word e Writer. E aí ele fala planilhas eletrônicas Excel e Calc, do BR Office, editor de apresentações, PowerPoint e impressa. Então ele cita quais são os programas que você vai ter que estudar para essa prova. Só que também é contraditório, porque no início ele fala edição de texto e aí mostra os menus. E agora fala de Word e Writer sem falar menu nem nada. Então resumindo, nós vamos ter que... Resumindo, nós vamos ter que fazer o quê? Estudar por completo esses programas aí, esquecendo aquele tópico inicial, tá bom? Bom, no próximo aí ele fala das tecnologias relacionadas à internet, que eu considero a parte mais importante do edital de informática aí, quando ele fala que vai cobrar todos os conceitos relacionados à internet e cita intranet, internet, os protocolos, né? HTTP, FTP e assim por diante. Também fala dos navegadores Internet Explorer e Mozilla. Tem que aprender aquelas ferramentas de navegação, aquelas ferramentas que nós utilizamos no nosso dia a dia e aquelas que a gente também não utiliza, que costuma cair nas provas de concurso público. Conceito de tecnologia e ferramenta em colaboração, correio eletrônico, grupo de discussão, fóruns e wikis. Quase não costuma cair em provas, principalmente da Sesgran Rio, essa parte de grupos de discussão, fóruns e wikis, né? Wikis seriam aqueles sites com informações rápidas, como Wikipedia, dicionários, né? Que a gente faz pesquisa de palavras, algo desse tipo. Então, a gente não tem que se preocupar tanto com esse final, mas se preocupar com os protocolos, com os serviços de internet, com os programas que nós utilizamos na internet, as ferramentas do Internet Explorer, e isso é o mais preocupante no edital aí na parte que se fala de internet. Conceito de proteção de segurança da informação. Isso aí é muito importante, porque essa parte também despeca. Tem que aprender os princípios da segurança, os programas maliciosos, as ameaças em geral, e as ferramentas que nós podemos combater essas ameaças, tá bom? Nós temos que falar sobre backups e também sobre os conceitos e organização de pastas e arquivos dentro do computador. Quando ele fala de conceitos e organização, nós estamos falando de um programa que é o Windows Explorer, que nós podemos criar pastas, organizar os arquivos dentro da pasta, criar uma subpasta e assim por diante. E hoje nós temos o conceito de bibliotecas, que também estaremos aprendendo aí no nosso curso, tá bom? Conceitos de educação à distância, não costuma cair, mas nós vamos falar um pouquinho das ferramentas que são usadas hoje em educação à distância, principalmente dentro do Banco do Brasil. Os conceitos de acesso à distância a computadores, que é acessar computadores remotamente, quais são as ferramentas e assim por diante. Conceito de tecnologia de multimídia, de reprodução de áudio, nós vamos falar um pouquinho sobre o Windows Media Player. Conhecimento geral sobre redes sociais, como o Twitter, Facebook, LinkedIn, nós temos que saber pelo menos aquilo que é mais básico sobre essas ferramentas, tá bom? Então, esse é o seu edital do Banco do Brasil. Fiz um comentário a respeito de vagas, a respeito de alguns tópicos ali que estavam no edital da Sesgran Rio, e também a parte de informática, que é a parte que eu vou estar aqui ministrando com vocês. Então, quero desejar para vocês uma boa preparação e uma boa prova também, né? Prepare-se com o Estúdio Aulas, caso você vai fazer cursos online, e se você for fazer curso presencial, recomendo para você o Espaço Campus aqui em Brasília. Esse Espaço Campus contém a equipe de professores na mesma altura e qualidade aqui que nós temos no Estúdio Aulas. Boa preparação para vocês, vejo vocês aí no decorrer dessa caminhada rumo à aprovação. Abraço para vocês.